Mas que é isso galera? É um robô de verdade! Mas vem cá, me diga uma coisa Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes A natureza está enorme Estamos todos bem Não há guerra Os seres humanos se conscientizaram Da paz E os baixinhos, eles vão poder Viver realmente todo mundo melhor Sem violência Sem drogas Sem drogas Sem violência Futuro é belo Será que vai ser diferente? Sejam bem-vindos ao futuro Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco Naquele pique Não é Hollywood Mas é O sucesso E dele é Uma bala do universo Dezembro Tem que respeitar o homem Tá, tá, tá Tão tamo aí De volta para o futuro Pega Pega A mena aqui de São Paulo Gosta de fudir pelada Gosta de fudir pelada Então mulher Quica na vara Senta na vara Tão fazendo da minha casa O verdadeiro puteiro Tão fazendo da minha casa O verdadeiro puteiro De janeiro a janeiro O crime é sensacional Ela é fechou Ela é Hollywood Mas é O sucesso De dele é Uma bala do universo Dezembro Tem que respeitar o homem Tá, tá, tá Clube 17 Fábrica de Mateló